Entre sombras misteriosas Como engana a fantasia La vemos de ir a viana Oh meu amor de algum dia Oh meu amor de algum dia La vemos de ir a viana E se o meu sangue não me engana La vemos de ir a viana Partamos de flor ao peito Que o amor é como vento Quem para perde o jeito E morre a todo momento Se o meu sangue não me engana Como engana a fantasia La vemos de ir a viana Oh meu amor de algum dia La vemos de ir a viana La vemos de ir a viana E se o meu sangue não me engana La vemos de ir a viana Ciganos, verdes ciganas Deixei-me com esta crença Os pecados têm vinte anos Os remorsos têm oitenta Se o meu sangue não me engana Se o meu sangue não me engana Se o meu sangue não me engana Oh meu amor de algum dia La vemos de ir a viana La vemos de ir a viana Amém